Bom dia galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos Sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo Hoje eu vou mostrar um pouco do meu sábado Iniciando um pouco mais tarde hoje, 7 horas da manhã agora Já está calor, o dia promete Ontem foi um dia quente, puxado Mas graças a Deus foi um dia abençoado Eu até ia postar ontem, meu dia e tal Algumas coisas que aconteceu, mas eu cheguei super cansado E preferi não postar Mas bora trabalhar E a gente vamos, nós vamos se falando aí no decorrer do dia Bora lá galera Bom galera, voltando aqui, peguei uma corrida aqui no Uber Flash Pode ver aqui, aqui no McDonald's Uma corrida fácil Graças a Deus, uma corrida boa Nossa, a mulher está devendo 50 reais para o aplicativo Espero que me pague Se ela me pagar, está ótimo Chegando lá eu vejo, eu falo para vocês aí o que aconteceu Corridinha de 3 minutos Uma mão fácil Bom galerinha, voltando aqui Realmente a mulher me pagou, está vendo 50 reais, terminando a entrega Estou online Está aqui, 50 reais Graças a Deus ela pagou O dinâmico está começando agora aqui Explorar um pouco o dinâmico aí para cima Mas o calor está demais Nossa, daqui a pouco eu volto com vocês aí Bom galerinha, estou voltando aqui para mostrar um negócio bem rápido Antes de pegar a próxima corrida Eu estou atrás de 4 corridas Para me bater Essa primeira meta da Uber aqui Só que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui Um negócio até interessante Não sei se muitos motoristas sabem disso Todos sabem que a gente tem dois destinos por dia Então para você não queimar um destino de repente Você pode vir aqui E controla o reloginho Está vendo o reloginho aqui Eu já usei ele duas vezes Vou usar pela terceira Eu ainda tenho um destino para queimar ainda Está vendo Eu vou colocar aqui Vamos colocar aqui 15 para 7 Você dá um ok Concluído E solta o destino O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui É bom que você fica sempre dentro de uma área específica Ali E não pega a corrida tão longa Entendeu? De repente você está próximo da sua casa ali E você não quer se afastar De repente você tem uma corrida particular Você coloca para chegar ali próximo daquela área E controla seu 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 reloginho ali E você não queima um destino Isso é muito interessante Bom galerinha Voltei aqui Estou chegando aqui Para pegar um passageiro Nota 5 aqui Vamos ver se eu consigo ali Chegar ali Se for Se for muito lá para cima Eu vou ser obrigado a voltar Olha aí Lugar de difícil acesso A Uber A Uber está nem aí Passageiro Nota 5 aqui Bora lá buscar Vamos ver o que dá Um lugar de difícil acesso aqui Mas muito Vamos ver se eu consigo passar aqui também Está uma briga feia Opa Tudo bom Vamos lá Vamos ver aqui É Vou ficar por aqui mesmo Eu ia subir ali Mas isso não dá para subir Não dá Porque é lá para cima Acho que no meio das árvores Não sei nem se dá para chegar lá É Vou ficar por aqui mesmo Galerinha Eu ia subir ali Mas não dá para subir Estou com a corrida aqui Eu vou encostar aqui Só para poder dar aqui Os 5 minutos aqui Mas não dá Você vê que os lugares O lugar que eu estou aqui É um lugar muito difícil acesso mesmo Entendeu? Então não dá Aqui a corrida está aqui Está rolando Vamos esperar aqui para ver Bom galerinha Estou voltando aqui Estou aqui no No Laura Não sei se vocês conhecem aí Meu Deus do céu A Uber me manda para uns lugares que Olha Vou te falar viu Só Deus na causa galera Vou até voltar aqui Porque Não tem nem para onde sair aqui Boa estreita Do lado de lá é morro Perigoso cair ali Carro aí na minha frente Vocês estão vendo aí Vindo de frente aí E vem na minha direção E lá subir no caminhão Vou te falar Uber me mete nos lugares Que puta Só Deus na causa Daqui a pouco eu volto com vocês aí Olha o caminhão aí Bom galera Estou voltando aqui Para encerrar o dia Como eu já disse para vocês Aí nos vídeos anteriores Não vim Para falar de valores Né Deu em média Acho que 30 reais por hora Então está aqui Fiz 27 corridas Essa aqui é uma outra meta Que a Uber me mandou aí No decorrer do dia Primeiro eu já bati O Uber Pro já está desbloqueado Voltar aqui para falar Para encerrar o dia aqui Voltar para cá Então voltando aqui Para encerrar o dia Vocês viram aí Que eu fiz 27 corridas Né Durante o dia Eu estava mais preocupado Em bater uma meta Que a Uber me passou aí No decorrer do dia Vocês viram aí Que algumas áreas Que eu entrei Né Umas áreas aí Meio Uma área meio complicada No decorrer do dia Mas é assim mesmo E Não sei se Os motoristas aí Deu para pegar aí Quem faz aplicativo Né Que eu mostrei ali Como que Como você usar Aquele destino Definido ali Que a Uber Passa Dá para a gente A oportunidade da gente Usar durante o dia E um recado Bem rápido Sempre quando o motorista For trabalhar À noite Ou de manhã Nunca deixe Nunca chegue E deixe o pisca ligado Porque Esses dias Pela parte da manhã Me chamaram para um bairro Aqui Bem ruim Eu não aceitei a corrida Logo depois Me tocou Uma corrida Seguinte Eu aceitei Era três Era três casas Antes Da onde esses rapaz Me chamou Quando eu cheguei lá Esses rapazes Estavam atrás De uma árvore Eu perguntei para a menina Se a menina Reconhecia algum deles A menina falou Que não era de lá Então era cheirinha De encrenca Não sei ali O que poderia acontecer Comigo Mas assim Nunca deixe o pisca ligado Porque a partir do momento Que vocês chegam E deixam o pisca ligado O vagabundo ali Para falar o vocabulário Claro ali Ele já Meio que já Te vê de longe Então é isso galera Espero aí que Vocês tenham Gostado do meu dia Vou ver se nos vídeos Um vídeo bem próximo Aí eu venha falando A respeito dos carros Alugados Porque olha Tá caro Tá salgado o valor Mas é isso Já fico agradecido Só para vocês Terem clicado no vídeo Se gostou Deixa um like Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Galerinha Foi